Chegou a hora de você conhecer como o Redmi 10 sai em teste de jogos. Olha, eu separei bastante jogo bom, aqueles que vocês mais gostam, para neste vídeo lhe mostrar o desempenho do Redmi 10. Mas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Vamos começar aqui então o teste de jogos no Redmi 10, já na ação, com o jogo Free Fire, um jogo que muita gente curte, né? E aqui já vamos ter uma noção de como é que fica o FPS. Estou utilizando o Power Monitor para nós vermos realmente a velocidade que o jogo está fluindo. E neste momento está aí na casa dos 50 FPS. Infelizmente não consegui deixar o tamanho maior para conseguimos ter mais destacado o quanto o FPS está na hora do jogo. Estou utilizando aqui também acessórios para dedos, aquele que você já conhece de outros vídeos, para ajudar a eu conseguir deslizar melhor os meus dedos na hora de jogar aqui no celular. E vamos ver como é que fica a fluidez aqui no Redmi 10. Já chegamos com tudo aqui no jogo. Vamos ver se encontramos mais alguém e ver como fica a fluidez e também a possibilidade, né? Olha, olha, olha aí, já temos mais algum aqui. Vamos lá, hein? Vamos lá que eu sou mais a gente, hein? A gente consegue. Olha aí, ó, mais um, beleza. O jogo está bom. Esse jogo aqui já começou e começou bem animado. Olha, estou gostando, viu? Estou gostando do que eu estou vendo aqui no Redmi 10. Está um FPS legal. Embora nós tenhamos aqui uma tela de 90 Hz, não significa necessariamente que o jogo irá rodar nesta velocidade, devido à questão gráfica, né? Que eu deixei aqui o jogo por completo na qualidade mais alta possível para realmente forçar bem o processador. E assim nós sabemos como o Redmi 10 irá se sair. Olha só, mais uma jogatina. Está boa demais, mas já conseguimos ter uma noção entre 50 a 60 FPS que temos aqui no Redmi 10 jogando Free Fire. Então, vamos para o próximo jogo. Estamos agora aqui no jogo Gage Impact, né? Estou aqui já direto na ação para a gente saber como o Redmi 10 sai. Esse jogo, né? Gage Impact está sendo muito jogado no momento e muita gente sempre quer saber como é que o jogo se comporta num celular como este, né? Redmi 10. Então, já dá para você ter uma noção aí, olha só. Nesse momento, mesmo com o game turbo ativado, o jogo, ele fica aí na casa dos 18 até 30 no máximo FPS. Não vi chegar mais do que isso, pelo menos agora aqui na parte da ação. E você acaba tendo uma noção, né? Que é um jogo com gráfico alto e, consequentemente, ele vai ser bem pesado. Mas, tem como jogar, né? Como você consegue perceber, mas o FPS, ele não é muito alto. Tenha isso em mente. Caso queira comprar o Redmi 10 para jogar o jogo Gage Impact. Mas, tá aí. É possível jogar sim. Estamos vendo como é que fica a fluidez. É claro que eu esperava um pouco mais, né? Eu queria, com certeza, que ficasse um pouco mais potente com o seu processador. Mas, temos já a possibilidade de jogar Gage Impact aqui no Redmi 10. Olha só. Agora, você perceba que quando não tem tanta ação, o FPS, às vezes, fica um pouquinho mais alto. Depois, um pouquinho mais baixo novamente. E, assim, você já vai ter uma noção de como o jogo se comporta. Então, vamos agora para o próximo jogo da lista. Agora, vamos dar uma olhada aqui no COD, né? Se a gente está falando de jogo FPS, o COD não pode deixar de lado. Não pode ficar sem teste no Redmi 10. E, olha só. Deixei a configuração dele toda no alto, no máximo possível. Para a gente realmente ter a noção como é que o jogo se sai. Você consegue perceber que o jogo, neste momento, está ficando na casa praticamente dos 60 FPS. O que é legal. Um FPS legal para um celular básico, como o Redmi 10, para você conseguir fazer a sua jogatina. E ter uma fluidez legal na hora de estar dentro do jogo, né? Então, ele se mantém no 60. Estou até um pouco espantado, no sentido que talvez ele possa até subir mais. Mas, parece que está meio travado. Não sei se tem alguma configuração a mais para ser executada aqui dentro. E, assim, talvez aumentar o FPS. Estou utilizando, claro, aqui o game... Estou utilizando aqui, é claro, o game turbo para, assim, o jogo ter a sua melhor performance possível. Mas, ele não sai acima dos 60 FPS. Eu imagino, então, que fique por aí mesmo. Mas, depois, você também pode comentar, deixar aí nos comentários, se tem como melhorar ou não essa fluidez aqui dentro do Redmi 10, quando o assunto é COD ou até outros jogos também, né? Eu gostei. Estou achando que dá para jogar sem nenhuma dor de cabeça. Dá para você fazer um competitivo legal e se divertir bastante com COD e os outros jogos também, né? Um ou outro aí, o FPS está realmente menor. Mas, não limita, não deixa de você conseguir aí fazer a sua jogatina. Eu acho que aqui no COD já deu para ter uma noção legal. Vamos para o próximo jogo. E agora, vamos dar uma olhada aqui no Asphalt 9. Pois é, será que vai rodar liso aqui no Redmi 10? Será que o seu FPS vai ficar legal? Vamos dar uma olhada agora e tirar as nossas conclusões. Mas, enquanto o jogo que mal começou, já dá uma olhadinha, hein? Já verifica se você já faz parte da família compra aprovada. Se não fizer, já clica aí no botão e se inscreve no canal, que eu estou sempre trazendo essas análises para ajudar você a fazer uma compra inteligente. E eu estou gostando do que estou vendo, hein? Eu estou achando aqui o Asphalt 9 legal, mas parece que ele está limitado a apenas os 30 FPS, não subindo mais do que isso. Vamos fazer o seguinte, então. Vou colocar aqui mais uma corrida. Quando ela iniciar, eu volto com você. Vamos lá para mais um teste, então, do Asphalt 9. Nova pista, né? Nova corrida. E ver como realmente o jogo se comporta. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, realmente, o Game Turbo está deixando o jogo só até o máximo de 30 FPS. Comenta aí para mim se você tem alguma solução para isso, se tem como aumentar. E quem sabe depois eu faça uma nova análise com as funções e dicas que você trouxer aí para mim nos comentários. Você que é super fã da Xiaomi, você que já conhece o celular por tanto tempo, então, já dá essa grande dica se você saber como melhorar isso, porque ele está vendo, né? 30 FPS é o que realmente está limitado aqui para nós jogarmos o Asphalt 9. Não que isso seja ruim, né? Dá para você jogar legalzinho, dá para você se divertir sem nenhum problema, como eu estou fazendo aqui agora. Se eu não tivesse com esse FPS aqui ligado, o Power Monitor, né, ligado, talvez eu nem notaria que estava a 30, talvez até acharia que estava a mais do que isso. Mas vamos para o próximo jogo. Então, estamos aqui em PUBG. Olha só, vamos ver como é que o jogo se comporta aqui. Pelo que está aparecendo, ele fica aí oscilando entre os 20 e 30 FPS. Pelo que eu estou jogando já há um tempinho, ele não chega a passar dos 30. Parece que ele fica limitado a isso mesmo. Eu configurei, infelizmente, só tem como deixar no máximo até em HD, mas eu coloquei a resolução máxima para HD, para assim nós termos uma noção de como é que fica a fluidez, forçando o Redmi 10 a sua fluidez, ao seu processador. Mas ele está nisso aí, ele não passa de 30 FPS, acho que ele realmente fica limitado quando o Game Turbo está ativado, porém já dá para ter uma jogatina legal, né? Você vê que ainda assim a fluidez não é ruim. E como ele fica limitado aos 30, você não vai ficar oscilando para mais ou para menos, né? Fica ali 29, 30, algo que na minha opinião é bem legal. É, depois de toda esta jogatina, já deu para você ter uma noção como é o desempenho do Redmi 10 em jogos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.